Na casa onde ela mora, na tábua do seu portão Rezeiei o nosso nome dentro de um coração Declarei meus sentimentos e que passar por aqui Vai saber quem é o dono do amor, ora ali É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pela vez Trinta e cinco de cintura, cem por cento eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, a solidão dói, a paixão me trata Ah, entrou no meu peito Fez um passarinho, fez o seu ninho e não tem mais jeito E quem estiver pensando que vai roubar lá de mim Tire o cavalo da chuva, vai passar outro capim Esse coração é teu, com papel ou sem papel Sou a abelha, ela é a flor, eu sou o pai, ela é o mel É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pela vez Trinta e cinco de cintura, cem por cento eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, a solidão dói, a paixão me trata Ai, entrou no meu peito Vem com um passarinho, creio o seu ninho e não tem mais jeito